Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Finalmente começou as minhas férias e hoje, meu primeiro dia de férias, eu e o Love estamos indo visitar a minha mami para levar um presentinho para ela e eu vou tentar compartilhar um pouquinho desse nosso dia visitando a mami com todos vocês Então, vem! Eu vou aproveitar também e vou compartilhar com vocês, meninas, o meu look Está muito calor aqui em São Paulo, hoje está mais ou menos 33 graus com uma sensação de 35, 36, pelo menos para mim porque eu não gosto de calor, eu não me sinto bem no calor, eu prefiro frio Então, eu vou compartilhar com vocês o meu look que eu escolhi para ir lá na casa da mami Espera aí que eu já mostro Tchau! 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 E aí pessoal eu coloquei as lembrancinhas aqui ó! Tchau! minhas irmãs da mãe estou eu fiz um bolo de banana estou levando pra gente uma café lá tá bem calor gente bem calor vamos lá vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado.